Mãe, eu quero uma vermelha. Mãe, eu quero uma vermelha. Senta ali, mamãe, pela foto. Oi, Tidê. Oi, Tidê. Oi. Oi, mãe, mãe. Oi, mãe. Oi, Tidê. Oi, Tidê. Oi, Tidê. Oi, Tidê. Oi, Tidê. E aí E aí Ah, é sugi tá e tá Ah 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 Se botou Mãe! 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 Mãe!